E ainda em Manhoaçu, o flagrante de um circuito de segurança. O carro de passeio bate de frente na parede de um comércio de café. Ainda não se sabe o que aconteceu, mas o veículo era dirigido por um homem no cruzamento entre as duas avenidas e ele passou direto. Nas imagens, é possível ver que o vigia do estabelecimento observa o motorista manobrando o carro e saindo após a batida, mas com aparentes danos no motor, ele parou poucos metros à frente, próximo a um semáforo.